E ele com a pergunta, Cassiano, quem entra com aportes mensais no portfólio, preço importa? Preço sempre importa. A questão não é o preço importar ou não importar. E galera, temos aí 43 minutos aproximadamente, podem mandar pergunta. 43 não, 53 minutos ainda. Assim, preço sempre importa. A questão não é o preço importar ou não importar. A questão é que quando geralmente se fala que o preço importa, parte-se do pressuposto que você deveria adivinhar qual é o fundo da operação, o fundo do preço, onde vai bater. E essa é a parte que é completamente ridícula. A ideia de que eu vou conseguir dizer onde é que é o fundo do preço, onde é que é o fundo do posto, onde é que a operação vai bater no mínimo, com consistência, eventualmente chutar sim, tem gente que acerta na mega. Agora, com consistência, a ideia de que eu vou conseguir dizer, isso daqui é o preço mínimo que vai bater. Ah, isso daqui não passa. Isso daí é ridículo. É uma piada, não existe. Então assim, preço deveria importar? Deveria. Tempos atrás, tinha entrado caixa e aí nós tínhamos ali a Moble para poder fazer uma das opções para redução de preço médio. Ah, mas pô, eu comecei a comprar outras operações, Ocean Pact, por aí vai. Ah, mas você não vai comprar a Moble? Eu não vou comprar a Moble agora, porque eu acho que o preço ainda tem a ceder, dado o pânico generalizado e dado o resultado que saiu da operação. E não deu outra. O preço continuou cedendo. Isso não é adivinhar o fundo do preço, mas isso é ter uma noção de que a dinâmica daquele preço naquele momento estava negativa. De modo que não tem porquê eu sair apressado querendo comprar a ação se eu tenho ainda um espaço ali, muito provavelmente, a reduzir. Tempos atrás, foi falado em 300 análises do canal, em 300 lives e na análise da CSN de mineração. Eu tenho um horizonte que me mostra o preço do minério de ferro eventualmente arrefecendo. Aquilo dali vai afetar negativamente o preço de minério de toda a operação que é extratora, porque basicamente eu tenho um custo fixo no curto prazo para extrair e o que me dá a margem é o custo do bem que eu vendo. Se o custo do bem que eu vendo, que é o minério de ferro, começa a arrefecer, vai espremer minha margem e vai ficar uma operação menos interessante. Isso dito, não vou adivinhar ao fundo, mas eu sei que nesse momento eu não tenho interesse de entrar. Por quê? Porque deve ter uma derretida considerável no preço no futuro. Até quando vai? Eu não sei até quando vai, mas eu sei que preço tem alguma relevância. Aporte mensal ou não? O aporte mensal na tua carteira não deveria ser pensado como um aporte entrou e vai para a ação. Deveria ser pensado como um aporte entrou e passa a ser parte do portfólio caixa. O que eu vou fazer com aquele dinheiro depende do momento que eu estou vivendo. O portfólio agora está com caixa. Eu estou com caixa considerável para queimar. Certo? Não estou queimando, não estou com pressa. Por quê? Porque eu estou vendo ainda a volatilidade, próximo de eleição. As coisas me chamam a atenção. Neo Grid hoje, por exemplo. Neo Grid hoje eu passei perto de dar uma ordem. Mas eu falei assim, ainda tem desespero ali. A operação ainda não se provou com relação à capacidade daquele foco mais direcionado nas partes da operação que dão caixa. O CEO acabou de mapear aquele cenário. Então assim, ainda tem desespero para pegar na galera daqui para frente. Eu preciso acelerar isso aí, jetando. Não, tem caixa, ele está tranquilo. Ah, e se subir o preço? Se subir o preço, estou comprado lá dentro, não estou com pressa. Mas acho que tem a possibilidade de dar uma cedida ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. A questão é, nesse momento, tem operações que me chamam a atenção, que eu não estou com pressa para alocar. Tem várias análises para serem feitas que podem expandir o portfólio. Então assim, tem um pedaço do portfólio que está em caixa e eu não estou com pressa para alocar. Então assim, a ideia de que o aporte mensal tem que entrar na carteira e sair entrando em ativo é irreal. Aquele dinheiro entra para ser uma possibilidade de você alocar se fizer sentido de acordo com o que você está vendo naquele momento. Não existe a necessidade da correria para alocação assim que entra na carteira. Esse é um equívoco, consistentemente feito. Então assim, preço importa sempre. Querer adivinhar preço é ridículo e irreal e fora da casinha. E o aporte, ele entra para o portfólio. Não pense no seu portfólio como só o que está alocado. Dinheiro é parte do seu portfólio. É uma parte do seu portfólio que está alocado em dinheiro, em cash, mas é parte do seu portfólio. Por quê? Porque aquilo ali é justamente o que você consegue utilizar para dar dinâmica no portfólio como um todo. Não existe necessidade de assim que entra no dinheiro, você jogar para dentro do mercado. A não ser que você tenha uma bola de cristal que fale é aquele o preço mínimo que vai bater. Aí você pode alocar, mas eu não acho que é o caso. Então basicamente isso. Espero ter sido claro, Anderson.